A Assembleia Legislativa sediou na noite de terça-feira, 12 de novembro, o lançamento do livro Da Farmácia à Indústria, a contribuição dos Horn para Santa Catarina. A obra de Maria José Carvalho de Souza conta a história dos Horn, uma das primeiras famílias alemãs a se estabelecerem em Santa Catarina. As contribuições vão desde a área farmacêutica e se estendem a cargos de importância política, como Raulino Otto Horn, por exemplo, que foi o primeiro vice-governador da história do Estado. A história da família começa com o patriarca que é o Eduardo Gottlieb Adolfo Horn, que veio para o Brasil, convite Dom Pedro I para compor o exército imperial. Isso em 1828. E lá, quando se dissolveu o exército imperial, ele acabou ficando em Laguna, montou sua farmácia, que ele era farmacêutico, era militar farmacêutico. Depois veio para Florianópolis e aqui ele teve vários descendentes, entre eles o Raulino Horn, que foi presidente da Assembleia. Bisneta de Natalina Horn, ela decidiu tornar a história da linhagem dela e as contribuições da família ao Estado em tema de pesquisa. Formada em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é professora aposentada da Universidade Regional de Blumenau. Eu agora estou aposentada da Universidade Regional de Blumenau, na qual eu trabalhei durante 32 anos. fui professora de graduação, mestrado, doutorado, sou filha da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz minha graduação em administração, mestrado e doutorado em engenharia. Então, uma trajetória sempre muito ligada à ciência e agora unindo a ciência da história também. Legenda Adriana Zanotto